Iniciando a nossa campanha então pessoal, vamos fazer uma análise de interação aqui na nossa land page para saber o que a gente está fazendo, para que vocês entendam qual que é o objetivo de cada elemento Então primeiramente eu tenho um título grande aqui, aprenda a criar sites que vendem em apenas 5 passos Então eu estou utilizando duas chamadas muito importantes aqui Primeiro, criar sites que vendem e depois em apenas 5 passos Então são sites que realmente vão converter e ainda estou dizendo que não é difícil de realizar, de fazer isso Aí eu boto abaixo, conheça um método de desenvolvimento baseado em 5 técnicas que vão te orientar a criar sites que convertem e vendem de verdade Então a gente tem aqui falando também que é um método de desenvolvimento Abaixo aqui eu tenho os itens que a gente vai falar durante, que é o OACSS, o SEO, o SMO Tenho aqui a distribuição e extensibilidade, design de interação e lançamento, ferramentas SEO e anúncios PPC Então eu estou mostrando aqui no que se baseia esses 5 passos E abaixo eu faço mais uma chamada aqui, você é um desenvolvedor web? Com essas técnicas você vai passar a ser um webmaster Atuando na produção, distribuição, otimização e marketing de seus projetos Amplie seu conhecimento e aumente sua renda Então eu tenho várias chamadas aqui que vão abrir campos de interesse para os meus usuários realmente vir aqui e servir o e-mail Aqui abaixo pessoal, a gente tem a prova social Isso aqui é uma prova social, assim como depoimentos, como reviews Por quê? Porque eu estou provando que a OpenSide aqui tem 7.084 pessoas curtindo a minha página 7.084 fãs nesse momento Então quer dizer que tem muita gente curtindo e realmente a gente está provando que tem relevância no mercado Aí aqui a gente tem o opt-in, então eu tenho aprenda agora Informe seu e-mail para ter acesso aos vídeos E tem o call to action aqui, essas imagenzinhas são chamadas de call to action Elas aumentam a conversão Depois eu tenho a ilustração dizendo aqui que eu vou fazer o envio de e-mail E aí eu peço seu melhor e-mail e informe o seu e-mail aqui Eu vou botar aqui o meu e-mail pessoal então E aqui a gente tem a ação, quer ver os vídeos Aqui seria quero ver os vídeos, tá pessoal? Depois eu vou corrigir aqui Também é um call to action Ou seja, sempre que você for colocar um botão para fazer com que o seu usuário converta Os botões que são em primeira pessoa, ou seja, ele quer ver os vídeos, convertem mais também Então quero ver os vídeos ou quero ver os vídeos agora Em vez de veja o vídeo agora Pois eu vou corrigir aqui então para quero ver os vídeos, certo? Aqui abaixo eu tenho também odiamos spam Então já estou dizendo que eu não vou enviar spam para ele através desse opt-in E eu vou clicar aqui então em quero ver os vídeos Nesse momento a gente é direcionado para aquela página de tutorial que eu já mostrei para vocês Pronto para aprender as técnicas Acabamos de enviar o link para robsonvelete.gmail.com Neste você terá acesso ao conteúdo Tenho aqui o quero conhecer o método Estou fazendo aí mais uma ação em primeira pessoa Para garantir sua privacidade o acesso a esse conteúdo foi enviado por e-mail Acesse sua conta E você só precisa clicar no link para conhecer o método agora mesmo É tudo muito simples Passo o meu tutorial E aqui eu passo aquele, ó Importante Como o e-mail contém links É possível que ele caia em sua caixa de spam ou lixo eletrônico Verifique isso Então já estou dizendo que de repente esse e-mail possa ir para o spam A gente nunca sabe quando vai acontecer, tá pessoal? Por mais que a gente otimize ao máximo O provedor que vai receber a mensagem Pode identificar como spam ou como lixo eletrônico Não tem como a gente garantir 100% Aí eu tenho novamente aqui o call to action do e-mail E o meu rodapé em todas as páginas é simplesmente um copyright up inside Se percebe que na estrutura aqui eu estou servindo muito poucos links Por que? Porque eu não quero distrair o meu usuário Eu quero que ele simplesmente informe o e-mail dele Ative esse e-mail através do link que eu estou enviando Para eu saber que esse e-mail realmente é dele E a partir disso assista o meu vídeo de vendas Eu estou com o e-mail aberto aqui em outra aba Eu vou acessar o e-mail, já chegou aqui, tá? Deixa eu puxar aqui para vocês verem Eu já abri o e-mail antes para não deixar exposto aqui a minha caixa de entrada, tá? Então eu tenho aqui o seguinte Aqui depois eu vou dar umas dicas também sobre a formatação de e-mail, tá pessoal? E-mails que convertem mais, que tem mais taxa de abertura É um formato, você percebe que eu tenho um formato bem simples Mas é um formato padrão de utilização Então, olá, você está recebendo esse e-mail Pois se cadastrou para ver o conteúdo sobre HTML5 do jeito certo Estou aqui apenas para confirmar seu cadastro Para acessar o link basta seguir, clicar aqui Ou seguir o link abaixo Aqui seria basta clicar aqui Eu posso eliminar esse seguir, né? E aí eu tenho aqui abaixo o link, né? Extenso, com um background diferente para dar um destaque Muito importante, tá pessoal? Aqui eu tenho Vou te mandar alguns e-mails e informações sobre o conteúdo nos próximos dias Então, nos falamos em breve Eu estou preparando o meu usuário para receber mais conteúdo Eu já estou avisando para ele que eu vou disparar mais conteúdo Isso já deixa ele com a expectativa de receber E fazer uma abertura E você amplia, então, a taxa de abertura do e-mail Obrigado por sua participação Espero colaborar ainda mais com o seu conhecimento Então, eu faço o meu agradecimento Ao seu sucesso, Robson V. Leite Aqui, pessoal, eu tenho uma imagenzinha Essa imagem eu coloquei manualmente aqui E eu tenho o pincel de treinamentos O meu endereço O CEP, a cidade, o país E abaixo, caso não queira Você pode descadastrar seu e-mail Aqui tem mais um errinho Depois eu vou corrigir esses erros aqui do e-mail, tá? Fiz meio na pressa aí para a gente poder dar continuidade Então, eu vou tirar esse não E vou tirar aqui esse seguir, ok? Depois aqui, pessoal, que eu queria mostrar para vocês Eu vou vir aqui na aba E vou vir e mostrar o original Quero que vocês vejam como é que está o padrão desse e-mail Então, eu tenho todas as declarações de e-mail marketing Você vai ver que aqui nessas linhas tem a parte do pass Que está autenticando corretamente, tá? Eu tenho aqui o TO, que é para onde eu enviei O meu subject está criptografado Você pode ver que o assunto aqui é criptografado Eu tenho da onde que foi enviado isso PHP script, tá? Tudo isso está naquele arquivo de opt-in Que você pode fazer download aí na pasta do curso, tá? Aqui eu tenho o txcharset.tf8 Tenho o base64, que é o tipo de encoding A prioridade Você vai ter aqui, ó Xmailer Upinside Newsletter, né? Nossas novidades E da onde que está sendo submetido Entre outras várias coisas Inclusive tem o ID da lista aqui, ó Que eu pego automaticamente lá também Pelo ID do launch E vou fazendo aí toda a programação, então Para que o meu e-mail seja realmente autenticado E toda a mensagem aqui embaixo, ó Está criptografada em base64 Então você está mandando um e-mail seguro Portanto ele tem também uma taxa de abertura maior Tá, pessoal? Depois que eu clicar, então, nesse link O que vai acontecer? Eu vou ser direcionado, ó Você percebe que ele fez uma autenticação aqui na URL Deixa eu só voltar aqui Abrir de novo Vai ser rapidinho, ó Está aqui a autenticação E ele já manda para bem-vindo E já vai dar play automaticamente O que eu tenho aqui? Aprenda a criar sites que vendem apenas 5 passos É, novamente aqui o título e o subtítulo A minha prova social eu coloquei acima Então isso aqui é para converter em likes, tá? Esses likes aqui valem apenas Diferente dos likes pagos Quando o like é feito através de uma vontade do seu usuário E não de uma compra de like Então ele vale a pena porque o seu usuário está interessado no seu conteúdo E o melhor local para você fazer conversão de likes em campanha de lançamento, tá, pessoal? É onde vai converter mais sempre Depois eu tenho o meu vídeo Chamada para ação Esse aqui você percebe que é o índex lá do nosso projeto Tá, mesmo índex Eu só readaptei aqui Tenho aqui o pronto para comprar Mesma coisa que a gente já tinha Logo abaixo eu tenho vantagem de aprender na Pinside Conheço um pouco da estrutura Vou passar aqui Que os cursos são 100% em videoaulas Tem suporte A empresa é brasileira Satisfação de garantia Abaixo eu tenho os depoimentos que vocês me enviaram aí Coloquei seis depoimentos aqui Que são os que chegaram para mim em formato correto, tá, pessoal? Então, no momento tem seis Tenho aqui a ação para compartilhamento, curtidas e tudo mais Ficha técnica do curso A ação de comprar novamente Finalizando aqui abaixo Então o que dá para você fazer aqui? Você pode, ao invés de ter apenas um vídeo, de repente Você pode fazer um lançamento de quatro vídeos Como eu fiz o primeiro lançamento do WSHTML 5 Onde você pode servir aqui os links para o primeiro vídeo Os segundos vai estar em breve, em breve, em breve E aí você vai fazendo o lançamento durante uma semana Para ir aumentando o interesse das pessoas E aumentando a conexão com essas pessoas Para que elas comprem o seu produto Outra coisa que você poderia estar fazendo aqui É disponibilizando o download de um e-book Disponibilizando aí, de repente, um tutorial que você ofereceu Importante, tá, pessoal? Sempre entregue o conteúdo prometido Nada de chegar aqui e cobrar R$4,50 pelo produto Ou R$29,90 para baixar Se você ofereceu ele gratuitamente Chegando aqui, você tem que servir o conteúdo Nesse vídeo aqui eu estou divulgando o curso HTML5 do jeito certo É o meu lançamento, certo? Mas eu falo sobre os cinco passos Eu entrego o que é a técnica E para os usuários mais avançados Eles vão poder correr atrás e aprender sozinhos E eu falo isso no vídeo também Se você assistir, você vai ver que isso é dito também, tá? Se eu acessar agora, pessoal Depois que eu já tenho o meu cookie criado A parte inicial aqui, ó Você vai ver que ele vai me jogar de volta Para o bem-vindo, por quê? Porque eu já tenho o meu cookie, tá? Vou abrir aqui o configurações Vou digitar aqui, ó, cookie Ele vai abrir aqui para mim, ó Configurações de conteúdo Todos os cookies e dados de sites Eu vou vir aqui e vou botar o meu domínio O Appinside Ele já vai puxar aqui os que eu tenho, tá? E o que eu quero aqui, ó É esse School Lens, tá? Você percebe que eu tenho o LM Que é o e-mail da campanha E tenho aqui o LL Que seria o ID da campanha Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou remover aqui para você ver Vou dar um concluído Vou fechar E vou dar um F5 aqui, ó Ele já vai me jogar para fora de volta Para me fazer o opt-in Como o meu e-mail já está autenticado Se eu informar ele de novo aqui, ó ArrobaGmail.com Então Eu já vou diretamente, né Passar o passo do tutorial E cair aqui na bem-vindo Tá? Então a gente tem um opt-in perfeito Já identificando os usuários que já se cadastraram Tudo como deve ser para que você tenha uma boa campanha Essa campanha aqui, pessoal Esse tipo de lançamento Ele é feito com envio de e-mails, tá? Então você vai ter uma lista aí de e-mails E vai iniciar envios aí Durante três ou quatro dias E depois servir esse conteúdo para o seu usuário Ou você pode aí Ah, eu estou fazendo uma campanha para divulgar um site Você pode criar um e-book Oferecer um plano aí Inicial para que a pessoa chegue aqui Por exemplo, ah, eu tenho uma empresa De gestão financeira Ou eu tenho uma empresa de hospedagem A pessoa chegou aqui Ter um formulário para ela se cadastrar E ganhar um mês gratuito do serviço Ou seis meses gratuito do serviço Então é uma campanha bem legal Você vai ter o e-mail Você vai criar a relação com o seu usuário E você vai aumentar muito mais A chance de conversão aí Quando você cria essa relação Quando você cria uma lista de clientes Essa é a nossa campanha então Está visto aí o funcionamento Eu vou fazer aquelas correções E vou colocar para download para vocês também esses arquivos E aí E aí Vamos lá.